O que aconteceria se a Lua desaparecesse? Bom, primeiramente nossos dias seriam bem mais curtos aqui na Terra. Isso iria acontecer porque a Lua influencia o movimento aqui da Terra. Ou seja, sem ela, a Terra passaria a girar com mais velocidade, o que provavelmente deixaria nossos dias passando a ter apenas 6 horas. Marés mais lentas. Talvez você até já saiba disso, mas a Lua também tem uma grande influência nas marés. Como ela está relativamente próxima da Terra, a força de sua gravidade acaba puxando as águas dos oceanos de acordo com o movimento de transação da Lua e o movimento de rotação da Terra. E sem a Lua lá no céu, as marés ainda existiriam. Porém, o movimento de subida e descida delas seriam muito mais lentos, reduzindo até em dois terços do tempo atual. Com esse novo tempo das marés, alguns seres como caranguejos, caracóis, estrelas do mar, e entre outros, poderiam até mesmo deixar de existir. Ou teriam que mudar completamente seus hábitos para sobreviver. Nossas estações do ano também iriam ser afetadas, pois com a falta da Lua, nosso clima acabaria ficando em temperaturas extremas, o que deixaria a Terra em uma nova era do gelo. E aí